Hoje ele vai falar sobre a evolução do cristianismo e os penosos compromissos romanos, que ele vai mostrando exatamente para nós, que foi na sociedade romana, naquele império que surgiu então na Terra na época, que começou com grande força o processo da universalização do cristianismo. Então o cristianismo fincou-se em termos de nível oriental e em termos de nível ocidental no mundo a partir de Roma. E ele vai mostrar para nós que as espiritualidades, que ele chama de forças espirituais, aproveitaram essa arrumação social desse império que foi sendo construído para, vamos dizer, a direção suprema da Terra, né? Se eu estou dizendo que com Emmanuel as forças espirituais aproveitaram esse cenário daquela época do Império Romano, eles também providenciaram, conforme ele diz aqui, alguns recursos, até possível, eles acabaram prodigalizando alguns recursos, embora de forma inútil, eu diria que inútil, foi uma tentativa para Roma, para a cidade imperial. exemplo, a canalização, ou seja, a centralização de riquezas mesmo, riquezas materiais, de consideradas riquezas dos povos dominados. Acabou, de alguma forma, sendo convergida lá para Roma esses bens materiais. além dessa visão de consolidação de um Estado único para a Terra, ao lado disso, principalmente, eles estavam providenciando, e era necessário, evidentemente, essas providências no sentido de fazer que na sociedade surgissem pessoas moralizadas, pessoas que pensassem melhor, do nosso ponto de vista, da moralidade humana, para higienizar o comando do mundo. E nós vemos, historicamente, que isso acabou não dando certo, mas a ideia era essa, você centraliza, você cria um Estado único e providencia a reencarnação de seres com boa estatura moral para que essa centralização, nesse ajuste de unidade administrativa, pudesse haver mais harmonia entre os povos. Considerando aqueles domínios romanos, é importante dizer que esse projeto dessa unidade, de um Estado único, está ocorrendo já de 50, 100 anos para cá, na própria Europa. Essa busca da tentativa da identificação de uma Europa única, isso se fortalece demais quem está vivendo naqueles vários países europeus. É uma tentativa interessante, isso já é uma programação espiritual antiga, é uma tentativa de tentar se harmonizar, harmonizar os povos. Bom, isso foi feito. Conta a Emanuel também, que uma das providências importantes foi o transplante, onde eles passaram para a cultura romana, a sabedoria grega, a sabedoria ateniense, além daquela somatória de cultura dos povos dominados, que foram também grandes reforços para sedimentar a base dessa grande sociedade, para essa ideia, repito, de um Estado único, considerando uma direção suprema do mundo. Isso é fato, isso é histórico, foi acontecendo, a espiritualidade foi trabalhando tudo isso. Diz aqui Emanuel, os Espíritos encarnados, infelizmente, não conseguiram captar, diante desses esforços espirituais, dessa tentativa de um Estado único, não conseguiram captar as informações mais elevadas. Então, eles acabaram se desviando bastante, dentro de um comportamento de extrema vaidade, de muita ambição, tangida por muito ódio, e trouxe para Roma, dentro dessa ideia, ou seja, Roma contraiu o Estado ou o Império, acabou contraindo débitos muito pesados, diante dos tribunais das leis de Deus. Eu lembro, Emanuel, nesse décimo quinto capítulo, um outro fato interessante, que a consubstanciação da presença de Jesus entre nós há dois mil anos, representou, segundo Emanuel, o que ele chama de emancipação espiritual, lembrando que a emancipação intelectual ocorreu em torno de seis séculos, cinco séculos antes de Jesus, na eclosão dos grandes pensadores que reencarnaram na região da Grécia, sobretudo. E esse momento, para Emanuel, corresponderia a um processo emancipatório das civilizações, ou da sociedade terrena. E Jesus não viria em um momento diferente que não realmente ele considerasse que era um momento oportuno para vir. Agora, quando se fala em emancipação espiritual, atrás de uma emancipação estão direitos e, evidentemente, os deveres. Principalmente considerando, nesses horizontes para o planeta Terra, do qual Cri estabeleceu desde o seu início para os homens essa harmonia entre nós através do amor, ele vale exatamente falando que caberíamos aprender, através da mensagem do próprio Cristo, sobretudo de dois mil anos para cá, ou antevermos horizontes mais amplos da necessidade da prática do amor, o que nós ainda não conseguimos fazer. Porque a ideia é essa, a ideia é de, pelo amor, estabelecer para esse lindo planeta, planejado pelo próprio Cristo, a harmonia absoluta entre nós, a paz absoluta entre todas as nações. Isso, infelizmente, não ocorreu. E ele vai mostrando os porquês. Isso ainda não ocorreu. Por exemplo, tem um elemento aqui que ele fala dos evangelhos que vêm trazer a base de um homem mais espiritualizado, a mensagem de Jesus é para nos espiritualizar e, nesse processo, nos educaria para que, ao avançarmos no campo intelectual, também pudessemos avançar, do seu ponto de vista científico, a ideia de liberdade pelo amor. Você, pela inteligência, consegue promover o progresso material. Inequivocamente, você realmente, moralmente, vai melhorando a vida material. Ou melhor, intelectualmente, você vai melhorando a vida material. Mas ficou um pouco, ou muito a desejar, esse avanço moral em relação à inteligência. Você avançou muito na inteligência, grandes conquistas materiais, e a liberdade em nome do amor ainda não foi, digamos que, uma conquista humana. Nós não conseguimos, por essa liberdade em nome do amor, infelizmente, nós não conquistamos ainda. E quantas tentativas a espiritualidade promoveu através dessa sociedade. Emmanuel, ele fala que isso não aconteceu, segundo, no capítulo, na síntese que eu fiz, por causa das fortes influenciações dos espíritos, vamos dizer, das trevas, espíritos densamente distantes do Criador, espíritos realmente, ele chama de forças das trevas, então, espíritos inferiores mesmo, que não têm nenhum objetivo, não tiveram, nesse carreiro todo das histórias da civilização, nenhum interesse para que nós nos harmonizemos entre nós. até pelas nossas tendências inferiores, eles influenciaram demais. Aí Emmanuel diz, os espíritos abnegados do alto, que estavam reencarnados, na tentativa de higienizar a nossa vida, considerando que as civilizações do ocidente de hoje, com certeza são reflexo desses momentos iniciais do Império Romano, mas eles pediam muito para que a espiritualidade, com mais força, com eles aqui presentes, pudesse intervir de forma mais direta. Porque Roma cada vez mais embriagava-se, segundo Emmanuel, no vinho do ódio e da ambição, e repito, contraindo com isso, débitos terríveis, débitos perante os tribunais divinos. E foi exatamente o que aconteceu, o Império acabou não perdurando muito tempo. Muito tempo, durou muito tempo, mas depois que o Cristo passou por ali, a coisa inverteu. Outra coisa que ele vai falar para a gente é o seguinte, esses encarnados que estavam com o objetivo de moralizar os comandantes do mundo, materialmente falando, eles honravam muito, como eu disse, a espiritualidade, como eu disse, chegavam ao coração de Jesus as preces daqueles operários que estavam tentando sanear o bem, sempre perseguidos, perseguidos. E nesse instante ele lembra de liberdade individual, considerando o Império Romano aqui analisado, e a liberdade coletiva, considerando o livre-arbítrio coletivo e o livre-arbítrio também individual. dentro da relatividade dessa liberdade que todos nós possuímos. Então, nesse momento, ele vai mostrar para nós que, com essa liberdade, Roma, ela teve a oportunidade, lembrando, Roma é essa estrutura social que foi sendo formada, ela teve toda a oportunidade de realizar esses grandes propostas, grandes designios políticos, sociais, econômicos e etc. Mas, como se desviaram demais, lembra, Manoel, a justiça divina acompanhando esses passos nos seus desvios, desvios que acabou produzindo um comprometimento moral do homem para sempre. Quando ele diz para sempre, relativamente o sempre aqui, até hoje, nós sofremos os reflexos dos nossos desvios, dessa estruturação da sociedade ocidental que começou lá, sobretudo em Roma, naquele núcleo aqui contado com as antigas civilizações etruscas, pelo menos 700 e poucos anos antes de Jesus. E outra coisa que ele lembra nesse capítulo, que aquilo que nós fizemos nessa trajetória do Império Romano, nós estamos vivendo atualmente, atualmente eu digo atualmente mesmo, século XX, século XXI, o apogeu do processo de reajustamento. Isso é identificado por Emmanuel como esses momentos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e outras conquistas também, mas sobretudo focado, porque se acabou a chamada consagradamente de Segunda Guerra Mundial, as guerras não terminaram. E a chamada Guerra Fria nada mais foram, nada mais foi do que guerras periféricas que matou tanto quanto se matou na Segunda Guerra Mundial com cinco anos de duração. Então as guerras perduraram, as guerras continuaram. E quando ele fala de reajustamento, diante do que ele chama de angustiosas transições do século que passa, ele está falando exatamente num livro que ele publicou em 1938. Então ele está mostrando uma panorâmica do século XIX, mostrando a angústia das civilizações do século XX e como resultado, como reflexo exatamente desses nossos descaminhos de não praticarmos dentro da liberdade que temos de escolha, de comportamento, pelo amor à prática do Evangelho. Ainda não. Tanto é a verdade que ele chega a afirmar que no mundo ocidental, o mundo ocidental, até hoje não foi ou não conseguiu ser cristianizado. A palavra de Emmanuel é a caminho da luz. Então nós não nos cristianizamos. Nós falamos de Jesus, mas nós não somos ainda cristãos. No sentido prático, considerando liberdade, ciência e amor. Avançamos intelectualmente e não amamos. Sequer sem o amor temos liberdade. Essa liberdade mais ampla, quanto mais evoluindo moralmente que nós adquirimos. Outra coisa que ele lembra sobre a questão de evolução intelectual, ou o que ele chama homem material. Vamos crescendo, evoluindo, vamos descobrindo novas ferras, etc, etc. Mas o homem espiritual, o homem transcendente, segundo ele lembra aqui, essa personalidade imortal, a nossa personalidade imortal, mergulhando no que ele chama de oceano de lodo. E ao mergulharmos voluntariamente nesses milênios, nesse oceano de lodo, evidentemente o que nós vivemos hoje no mundo, sobretudo nesses dias que nós passamos, é um clímax, ou seja, um momento apoteógico bem claro, para quem estuda o evangelho, de reajuste a esses descaminhos deliberadamente, somado por cada um de nós, nesse processo de propor para a terra a harmonização, a liberdade e o amor entre nós. Ainda não conseguimos fazer isso. A despeito de tanto falarmos de Jesus, de tanto falarmos do evangelho, mas na prática ainda não fizemos muita coisa. Aliás, é sintomático o que está acontecendo. Por exemplo, no Brasil, é inimaginável, depois do seu descobrimento em qualquer sociedade ocidental, acontecer num estado tão enorme como o nosso, o que está acontecendo hoje em termos das inversões dos valores, a identificação desses valores e a apenação desses valores que nunca ocorreu antes, ou raramente ocorria antes. Isso é um sinal em que a população isso seria impossível de imaginar, porque é um desafio muito grande para a gente poder imaginar o que nós estamos passando hoje no Brasil, por exemplo, em termos de higienização moral. Só mesmo há uma explicação diante dos operários divinos intervindo, de alguma forma ou de outra, para que todos nós possamos reencontrar-nos com a ética, com a honestidade, com a paz, com o evangelho, com a harmonia, com a liberdade que todos nós precisamos. Em função do que nós estamos falando aqui com Emmanuel, no 15º capítulo, ele lembra para nós que antes dos movimentos da propagação do evangelho na sociedade romana, voltando a lembrar que reencarnaram espírito de Skol para disseminar as verdades do evangelho, disseminar as verdades do Cristo para a sociedade romana, sobretudo, esses prepósitos de Jesus, ao prepararem, auxiliando outros missionários nessa nova fé, acabaram, e sabiam disso, que haveria reações. Reações em função de conflitos de interesses de classes, por exemplo. Eles sabiam perfeitamente bem que a ideia de liberdade de Jesus, a ideia de igualdade que Jesus nos traz, iria mexer com aquela estrutura social que foi exatamente engendrada na sociedade romana, em que foram se destacando os mais poderosos, os patrícios, os donos de terra, os que tinham realmente poderes das armas, etc., além desse chamado senador. Então, esse grupo mais, digamos assim, privilegiado da sociedade romana, em nenhum momento ficou satisfeito com essa ideia, com esse ideal de liberdade, em que você não pode haver escravo e senhoras e escravo numa sociedade cristianizada. Os patrícios reagiram, sobretudo os patrícios, porque eles tinham escravos. O Império Romano mantinha povos escravizados. Vem uma mensagem que diz que isso é um absurdo na terra. Não pode haver senhoras e escravo. Então, essa ideia de liberdade, de igualdade, no sentido de cidadania, mexeu com as estruturas realmente do comando de Roma. O que Emmanuel lembra, né? Essas classes mais abastadas, Emmanuel dizendo, não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais as que preconizavam as lições de Jesus. Os patrícios considerados, pelo menos para eles, né, as mensagens de Jesus eram consideradas verdadeiras doutrinas ou postuladas de covardia para eles. Porque muitas pessoas poderosas de Roma já estavam aderindo ao cristianismo. Pessoas que, muitos patrícios estavam aderindo também. E os que não estavam aderindo consideravam esses postulados covardia moral. Portanto, incompatível com esses que estavam distantes de Jesus. Por sinal, bastante politeístas adoradoras de Mitra. Eles não tinham outros deuses, senão o deus Mitra, lembrando que é uma herança dos retruscos e que eles chegaram, pelo menos retruscos, no seu panteão, antes da própria república romana surgir, eles já tinham um panteão construído lá em Roma, em que eles pelo menos chegaram a adorar no panteão mais de 30 mil deuses. E isso foi passado para a sociedade latina, que é a sociedade romana, então, construída a partir dos retruscos. Isso teve uma influência muito grande na religião que surgiu mais tarde com o imperador, que é o catolicismo. E isso o Emmanuel vai explicando, como eu disse, no 14º, 15º e no 16º capítulo. Que eu disse que é o cerne da tese de Emmanuel em toda a obra. Outra coisa que ele lembra, sim, nós vamos ver esses primeiros cristãos sofrendo os martírios nas primeiras perseguições lideradas ou comandadas, ordenadas por Nero, o imperador Nero, foi a partir dele que começaram as perseguições aos primeiros mártires, considerando esse ideário que afrontava os interesses das classes dominantes de Roma e, evidentemente, para que eles pudessem perseguir esses cristãos, inclusive cidadãos romanos, eles utilizaram todos os tipos de instrumentos de suplício, de tortura. Aí o Emmanuel lembra um deles aqui, o açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, fogo, os leões, não sei o que, e assim vai. Tudo isso utilizado e foi lembrado para a maior eficiência, ou seja, para a perseguição ter um resultado mais imediato com repercussão àqueles que estavam com vontade de seguir o Nazareno com essas ideias de liberdade. Então eles queriam frear isso. Nero realmente não aliviou o tema, ele realmente foi duro, endureceu como reação ao cristianismo. Por exemplo, os primeiros que foram alcançados por ele foi Pedro, Paulo, sobretudo os dois e os outros, mas lembrando essas duas grandes lideranças, o Pedro, o Paulo, que acabaram realmente sendo alcançados nesses momentos dos grandes martírios que eu poderia dizer com o Emmanuel, santificador desses primeiros cristãos. Emmanuel lembra, de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada, segundo Emmanuel, a palavra dele, de sangue de lágrima envolve a alma cristã. Por quê? Foram vários imperadores, de Nero até Diocleciano. Diocleciano, ele antecedeu a figura de Constantino que criou o catolicismo, aí muda um pouco a figura desse movimento cristão. Então, de Nero a Diocleciano, os cristãos foram, de todas as formas, perseguidos, mortos, de todas as maneiras que nós nem imaginamos, em função de ser mantido esse status quo dos interesses de classes da sociedade romana. palavra muito interessante colocada pelo Emmanuel. Nesses primeiros momentos dos martírios dos cristãos, o sangue desses cristãos era o que ele chama de seiva da vida lançada às divinas sementes de Jesus, ou do Cordeiro. Então, o sangue derramado por esses primeiros cristãos se transformava exatamente numa seiva, nesse vigor, né, naquelas sementes que eram lançadas nos circos romanos e em outros lugares de perseguição, mas fortalecendo cada vez mais essa amorosa e essa definitiva e libertadora mensagem do nosso Senhor Jesus. E os seus sacrifícios, diz Emmanuel, foram reflexos dessa amorosa vibração dos ensinamentos de Jesus, que acabou atravessando os séculos, atravessando até o dia de hoje. Como nós lembramos desses sangues derramados dos primeiros cristãos, pelo menos com uma lembrança histórica, eles realmente entregaram suas vidas por amor pleno ao nosso Senhor Jesus, acreditando na ideia que Jesus deixou para nós, acreditando naqueles princípios. Eles não entregariam os corpos deles daquela forma tão violenta, com as mais terríveis armas de tortura, se eles não acreditassem na verdade que Jesus trouxe. E tem um reflexo até hoje, alguns cristãos pegam bem essa informação. Isso teve uma influência também com muitos pensadores desses primeiros momentos, primeiro, e terceiro século do nosso calendário. Porque, como eu disse, essas ideias do Cristo, elas alcançaram também pessoas de influência, pessoas que pensavam. Não eram só as pessoas que simplesmente, porque eram oprimidas, porque eram escravas, porque faziam parte do componente de povos dominados pela soberba presença romana, não, eram também cidadãos romanos que acreditaram muito nisso, como possibilidade desses reencarnados, que galgaram também status na sociedade romana, mas que tinham interesse de transformar o mundo também, de transformar a sociedade, viviam e percebiam esses erros. Um advogado romano, Tertuliano, foi um deles. Aliás, com ele começa o que a igreja católica chama de o período dos pais da igreja apologistas. Depois vão surgir outros pensadores, dentro da visão dos pais da igreja, da patrística, e outros filósofos. Mas dentro de um processo de analisar Jesus, sob o ponto de vista filosófico. Não só teológico. Aí você vai ver que a doutrina de Jesus começa a sambarcar outras possibilidades de interpretações, outras possibilidades de até divulgação com um prisma mais amplo em relação às ideias de transformar a sociedade. O Tertuliano, que foi um deles, o Emmanuel lembra que é a figura de Tertuliano e a influência de Tertuliano, ele escreveu a sua apologia, a palavra de Emmanuel, e provocou, tanto quanto a admiração, respeito. E ele antecedeu a figura de um outro grande doutor dessa época, e eu estou falando entre os três primeiros séculos do chamado cristianismo, que trouxeram também ideias revolucionárias em nome de Jesus filosoficamente tratado. Um deles foi o Clemente lá de Alexandria, que tinha universidades, tinha pensadores universitários, universitários, doutores realmente das academias. E Clemente foi professor de um outro grande também pensador cristão, dentro do campo da filosofia e da teologia, de nome Origenes, que foi aluno dele, que teve uma influência enorme nesse cristianismo, nesse movimento cristão, que teve muita força também na sociedade ocidental, a partir da sociedade romana. Então, tu tem essas figuras, e segundo Emmanuel, na realidade, as vozes desses grandes pensadores acabaram realmente levantando um verdadeiro exército de outras vozes, defendendo os mesmos princípios, as mesmas causas da verdade, da justiça, tão lutada, tão buscada pelas sociedades oprimidas. E esses momentos de perseguição entre os cristãos, esses círculos que os romanos arrumaram, e todos os tipos de instrumentos de tortura, acabou realmente sendo um reforço muito grande de propagar com mais força o evangelho. De propagar, acabou sendo um meio de propaganda de forma trágica, mas foi um meio de propaganda forte para alcançar esses pensadores. Porque se eles veem pessoas renunciando a tudo, alguns até cantando e morrendo, assim, isso tem uma força de propaganda enorme. E acabou por esse caminho também o evangelho ganhando uma força, como Emmanuel diz, que o evangelho acabou tendo uma disseminação em nível mundial com a velocidade de um relâmpago. Nenhuma outra ideologia ou nenhuma outra ideia, nenhum outro pensamento, nenhuma outra proposta de transformação social, foi tão muito bem aceita pelo povão como o evangelho de Jesus, como a mensagem dele. Foi extremamente bem aceita pela base da sociedade. Isso é importante nós dizendo, porque Jesus veio exatamente propor isso, pela base a transformação da sociedade, não de cima para baixo. E essa inversão aconteceu até hoje, vem de cima para baixo esse processo de evangelização. Na realidade, a transformação da sociedade, considerando o seu aspecto sócio, político, econômico e cultural, ela tem que partir da base. Daquelas bases sofridas, que muito mais do que sofridas, também sentidas em função de sofrimentos absurdos que nós impomos em nossa trajetória, evidentemente, essa busca, essa tentativa de busca pela liberdade, pelo amor, encontrarmos a paz entre nós, do qual ainda não conseguimos encontrar. Exemplo. Emmanuel diz que alguns outros cristãos, embora a força de Orígenes, que acabou sendo proibido, porque Orígenes, o Clemente, Tertuliano nem tem. O Tertuliano, ele passou um pouco dentro de uma linha, dentro da metempsicose, porque eles discutiam reencarnação. O Clemente, lá de Alexandria, o Orígenes, também de Alexandria, eles defendiam os princípios da paligenesia, da reencarnação. É claro que os teólogos de hoje, sobretudo, eles eram malucos, eles sonhavam demais. Eles tinham momentos de alucinações. Mas só que tem que Orígenes, ele divulgava aquilo que o Espiritismo veio resgatar como princípio, para entendermos o Evangelho, como a revelação. A doutrina espírita veio resgatar o Evangelho de Jesus. Exemplo. Essa igreja que foi surgindo a partir de Constantino, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nas próximas reuniões, que criou o catolicismo, essa própria organização, ela acabou proibindo, inclusive, as ideias de Orígenes, sobretudo de Orígenes. O Origenismo foi condenada veementemente pela liderança da Igreja, sobretudo depois do que sobrou do Império Romano foi o Império no Oriente, o chamado Império Bizantino, mas ainda Romano. Foram eles que perseguiram os seguidores de Orígenes, como um grande pensador reencarnacionista também, e eles acabaram no século VII, no século VI, melhor dizendo, foi 525, criando um concílio lá em Constantinopla, também no Oriente, os cristãos do Oriente, eles criaram o chamado concílio lá de Constantinopla, para proibirem os estudos de Orígenes, ou condenarem o chamado Origenismo, que era o estudo da reencarnação. E assim vai. Então, tu vê, a partir do século VI, essa Igreja, que teve força e tem até hoje, acabou num concílio proibindo o estudo da reencarnação do qual grandes pensadores, como Tertuliano, Clemente, o próprio Orígenes, e outros, o próprio Agostinho também, estudavam a reencarnação. Isso foi um atraso. Isso foi realmente um tiro no pé. Porque você acaba não tendo argumentos, nem teorógicos, para melhor explicar, até as diferenças na sociedade. As diferenças que ainda perduram, até as diferenças no sentido, eu digo diferenças no sentido intelectual, no sentido de doenças ou saúde de uns e de outros, porque crianças nascem em tais ou quais condições de muita saúde, outras com micro ou outros tipos de problemas no cérebro. Por que esses processos ocorrem na Terra, se nós não encontrarmos explicações lógicas na reencarnação? Então, isso foi um atraso muito grande para essa teologia. Infelizmente, eles acabaram ficando para trás. Outra coisa que ele lembra aqui, não compreender imediatamente que os preceitos do Cristo, acima de tudo, alguns cristãos, isso mais tarde, isso já no período medieval, o que é a mensagem de Jesus, já que eu quero transformar a sociedade em nome de Jesus, pelo caminho do amor e do bem, é exatamente o sacrifício pelo próximo. A perseverança no esforço de auto-redenção, ou seja, de melhorar o meu comportamento. E essa serenidade, ou seja, a obediência incondicional ao trabalho produtivo, ao trabalho realmente ativo, que corrige, que edifica, que melhora a vida na sociedade. Porque, basicamente, Jesus foi um revolucionário, foi. Indiscutivelmente, foi o maior revolucionário da história. Mas, ele foi um revolucionário que não impunhou outra arma, senão a da tolerância e do amor. Que é a arma que os revolucionários não impunham. Só Jesus impunhou essas armas da tolerância e do amor. E, como ele impunhou essas armas como um grande revolucionário, ele também traz para nós algumas obrigações. E uma das obrigações que são intransferíveis e individuais é exatamente a obediência incondicional às normas estabelecidas na sociedade, ao trabalho e o que ele chama de paz construtiva. Não é aquela paz em que eu vou me isolar, como aconteceu com esses cristãos. Eles achavam que a antecâmera do céu eram os conventos. Então, a forma mais rápida de você ir para o céu e ir para o convento e fugir da sociedade. Se equivocaram. Foi o caminho mais equivocado desses cristãos medievais. Então, eles foram... Eles chegam a lembrar aqui que lá nas montanhas de Mítria, no Egito, pelo menos estavam alguns monges fugindo da sociedade, das paixões da sociedade. Enfim, para tentar melhorar a vida social, porque Jesus não fugiu da sociedade. E esses monges chegaram ao número de mais de 32 mil, ficaram lá como monges, fugindo da sociedade, naqueles chamados, alguns deles chamados Montes Sagrados do Oriente, como se esse fosse o caminho que Jesus pediu para os seus seguidores. E não foi esse. O caminho da luta, do trabalho pacífico, ativo, da obediência às leis, é empunhar essas armas da tolerância e do amor, como nós falamos aqui, e nos tornarmos seguidores desse grande revolucionário que foi Jesus. Só que tem que ninguém faz isso. Ou poucos fazem isso. Os que fizeram também foram perseguidos. Os que fizeram foram mortos. O grande foi um dos últimos, que acabou mostrando que esse é o melhor caminho da não violência e foi morto. Então, realmente, a terra é complicada. Me perdoe, mas como é complicada realmente a sociedade humana? As coisas são tão simples, mas, no entanto, são tão complicadas. Nós complicamos cada vez mais. Por isso que Jesus disse há dois mil anos que ele não veio trazer a paz. Aí a gente acaba entendendo que, realmente, acabou acontecendo não diferente disso. Outra coisa que ele lembra neste capítulo é a figura desse Constantino. Em função de estarmos quase encerrando, esse Constantino, ele foi também um general. Ele surge em função das grandes divisões. Por exemplo, o Diocreciano foi o último antes dele. O Diocreciano, como imperador, ele percebeu que havia um enfraquecimento, estava havendo um enfraquecimento muito grande do Império Romano. Lá para os anos 400, 400 e pouco, 410 no março, os barros já estavam por ali. E 476 foi o pontapé definitivo da chamada queda do Império. Mas lá nos anos 400, 300 e pouco, já estavam os bárbaros por ali. Já fragilizando o Estado Romano. Esse Diocreciano divide em quatro, que seria hoje a França, seria alguma coisa ligada à Alexandria, à própria Roma. Enfim, ele dividiu em quatro, distribuiu para algumas pessoas de confiança, e isso foi criando outros interesses nessa petrarquia que o Diocreciano, nesse período, criou. E dessa petrarquia, generais brigando com generais, e imperador, eram quatro, de confiança do Diocreciano, acabaram realmente permitindo que surgisse a figura de um filho também de um homem confiante, de confiança, Diocreciano, que foi o Constâncio Cloro, que foi pai de Constantino. E esse Constantino, ele surge exatamente, místico, ao extremo, mas ele surge como um general, um general que, na sua coragem, acabou realmente, dentro de várias batalhas, avançando sobre Roma, conquistou Roma, venceu o Estado de Maxencio, que era um militar também poderoso, e chegou realmente à condição de Augusto, chegou à condição de Sérgio. E, como tal, ele atribuiu a sua vitória, como general romano, e como também seguidor do mitraísmo romano, ou seja, do politeísmo romano, mas, em algum momento, ele teve um insight lá, e achou que, realmente, ele venceu, sob o símbolo da cruz. E, com essa cruz, que representava Jesus, do qual ele já conhecia também, e já tinha lido, desses pensadores, isso aconteceu lá para os vidros, do início dos anos 300, ele acabou realmente permitindo, e, a partir dele, sim, esse cristianismo, esses cristãos perseguidos até então, até Diocreciano, que foi o ato da perseguição, com Constantino, ele assina o documento, lá em Milão, e permite, então, os cristãos, a liberdade dos cristãos. Então, ele, como um general, como agora imperador, dá essa chance para o cristianismo no Estado romano. E, em função desse cristianismo ser aceito, tanto para o imperador, se tornou até praticamente alguma coisa até da elite, eu sou cristão, porque o imperador também é cristão. Isso acabou sendo uma coisa interessante para a sociedade naquela época. E, com o Constantino, se estabelece exatamente uma liderança, a partir de Roma, de uma igreja que foi fundada também pelos apóstolos, e ali começaram-se a discutir coisas, eu acho, de muito ou menos importância. que, a partir dele, pelas suas ideias, pelos seus... como Lactâncio era um pensador que, Deus me livre, ele que criou a palavra catolicismo, foi o Lactâncio, que era um orientador de Constantino. Na rigor, o que aconteceu foi cada vez mais o desvio dos princípios de Jesus a partir dele. Ele foi feito um concílio sobre a sua... no seu império no ano 325, lá em Nisseia, no Oriente, para discutir um assunto importante sob o ponto de vista filosófico. Não para ele, que ele era alfabeto, de pai e mãe, não sabia nada. Quem orientava ele era Lactâncio. Na realidade, é considerado santo. Pelo menos o chamado catolicismo ortodoxo lá, que existe até hoje, que não é o mesmo catolicismo daqui do Ocidente, para eles, Constantino é um santo. Ele matou, mandou matar até todos os parentes que estavam travando o seu caminho. E é santo para ele, você vê como é que nós tomamos o nosso alfabetismo espiritual. E ele acabou provocando um concílio, o concílio de Nisseia, para discutir as questões de um sismo que estava ocorrendo no Oriente, de um bicho chamado Ário, que discutia a questão da divindade do Cristo. É uma discussão filosófica. Daí vem surgir a ideia da trindade, ou da santíssima trindade. Vão surgir vários outros dogmas, vários outros tipos de adorações, que é uma transmutação, embora teodosa, foi um imperador romano também, que em 381, ele oficializou o cristianismo para o Estado romano, porque Constantino só autorizou, liberou os cristãos se movimentarem como eles achavam melhor. Mas o teodosa, ele oficializou o cristianismo ao Estado romano. Então, traz para o Estado esse movimento por interesses políticos. E foi feito isso por teodosa em 381. e isso realmente acabou mais ainda, embora o teodosa tenha uma virtude. Ele tentou, como imperador romano em 381, acabar com o politeísmo que existia até então. Eram esses vários deuses etruscos, que eram tão comuns adorados nos chamados panteões etruscos que foram levados para Roma. A ideia, por exemplo, de sumo sacerdote. Isso é uma ideia etrusca. Eles já tinham criado a ideia do sumo sacerdote, o sumo pontife, melhor dizendo. A figura de sumo pontífice é uma criação etrusca. É uma criação antes do Estado romano, antes dos latinos terem forto. Já existia. E que foi passado para os latinos e foi passado para os romanos. Então, são coisas antigas que existem até hoje. Então, pela história, pela carreira da história, o que o Emanuel está tentando nos mostrar aqui, que, infelizmente, acabou acontecendo, e eu termino aqui, esses desvios a partir de Constantino. Com a criação de uma organização religiosa através de concílio, dando primazias aos bispos que estavam em Roma e não aos outros bispos das outras igrejas fundadas por Paulo e outros. Isso estabelece exatamente a criação no século VII por Bonifácio III, que eu vou repetindo, falar um pouco mais no mês que vem, chamado Bonifácio III, que era um bispo comum, mas ele deu a ideia para um imperador chamado Focas e ele acabou, o Focas, assinando a criação do papado. Então, se cria o pai da igreja, tinha que ser de Roma. Aqui estavam já junto com os imperadores, que era o Bonifácio III. Então, o Bonifácio III, dentro da instituição criada, chamado Papado, que era o Papa maior de todos os dois, que ele trazia primazia só para o Romano, foi criado o papado em 607. E de 607 até 1870, a gente viu que foi essa instituição quando, segundo Emmanuel, repito, vamos desenvolver um pouco mais esse tema, essa igreja assinou, digamos assim, a sua falência absoluta para o mundo ocidental e oriental com a decretação da chamada Infalibilidade Total em 1870 no chamado Conselho Vaticano. Que Jesus nos abençoe. Os irmãos, isso está a palestra do nosso irmão Jorge Rézio. Devemos ler o livro um pouquinho, né? Para que, mês que vem, a missão esteja em nossas mentes, senão a gente acaba esquecendo o capítulo que o nosso irmão leu e o que ele vai ler no próximo mês. Jesus te abençoe por isso. E vamos agora o nosso aviso, que é o nosso bazar natalhinho. Estamos fazendo uma campanha de brinquedos, doação de brinquedos, brinquedos novos, ousados, mas que estejam em boa conservação. Porque aí a casa, através da nossa irmã Lara, ela modifica, ela arruma, ela bota um papel de presente e fica muito engraçadinho. Porque a gente no bazar, né, da convenções, nosso centro de convenções Ulisses Guimarães, na nossa exposição, lá nos nossos estêndares, a gente possa oferecer também. quem tiver pode me procurar a ajuda, né, Lenira e a própria Lara aos domingos de manhã. Nós estamos aqui. Ou então na livraria Letras e Luz. Muito obrigado. Aí está. Ah, o horário que está aqui, eu falei, falei, bazar. A inauguração no dia 10, abertura, dia 10 de dezembro, às 10 horas da manhã. E nos próximos dias 10, 11, 12, 13 de dezembro. Abra às 10 horas da manhã e fecha às 22 horas. E nós estamos precisando de alguém que nos ajude nessa tarefa de bazar. Quem que já pode me procurar, procurar o nosso irmão da Mira, que já está com a lista pronta para encaminhar os nossos queridos irmãos. Então agora nós vamos nos preparar para a prece final. Agradecendo a Deus, aos amigos espirituais da Casa de Atualpa, que preparou esse ambiente tranquilo, de muita paz, de boas energias para todos nós. os meus Amém.